Mastigado de bolinha e muito mal de lança Bandido não dança Bandido balança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca pra espiranha Bandido não dança Bandido balança Bandido balança Tocada na cintura elas avisquem elas cama Bandido não dança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança Os nós aos pica da favela De meiota nós balança 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 Nos balança 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 Porque bandido não dança Balança 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 Nos balança 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 Porque bandido não dança Caralho Mastigado de bolinha e muito mal de lança Bandido não dança Bandido, 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 bandido balança Bandido não dança Bandido balança Bandido, 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 bandido não dança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca pra espiranha Bandido não dança Bandido balança Bandido, bandido não dança, bandido balança Colocada na cintura, nós avista e ela escama Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Os nós aos pica da favela, de meiota nós balança Balança, 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 nós balança Balança, balança, porque bandido não dança Balança, 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 nós balança Balança, balança, porque bandido não dança Caralho